Eu acordei hoje de manhã. Eu tava nessa casa que eu não conheço. E a Valentina tava do meu lado. Luiz, espera. O que que foi? Inferno. A gente ainda vai se casar. Escreve o que eu tô te falando. Isso é ridícula, Valentina. Se a pessoa estiver intestinando você, independente de tudo, vocês irão se encontrar. Mesmo que precisem se reconhecer mil vezes. Me faz um favor? Quem você quiser. Para de me chamar de amor. Eu não sou o seu amor. Já não basta estar casada com uma pessoa que eu não gosto. Essa não é a Luisa que eu me casei. Não é a Luisa com quem eu tô junto há seis anos. Com quem eu construí uma história. Eu acho que eu vou pedir o divórcio. Eu acho que eu queria que tudo isso fosse um sonho. Mas antes do duas vezes. Enfim. Então vale a pena ver.